Seja bem-vindo ao canal do Maverick e mostrar aqui uma criatividade meia doida aqui, beleza? Mas assim que tiver concluído com o êxito, dando bacaninha, eu vou estar postando para vocês medidas, forma de como executar o processo, o que vocês vão precisar, quem estiver interessado em fazer. Assim, ajuda pra caramba, vai ajudar muito na mão de obra, na mecânica, quem faz mecânica aí na residência, não tem um suporte para o motor, então isso daqui vai ajudar bastante. Eu fiz pensando no seguinte, eu estou recebendo motores que vêm de outro estado, então, por exemplo, tem um motor que veio, tem dois motores com o cara transmandado com o peão, porra, é uma dificuldade do caramba soltar o peão, né? Então eu preciso ter aí pra fixar o motor num quadro, e aí é bem complicado, cara. Esse negócio de, inclusive um dos peões, um das porcas foram colocados na marreta, né? Então tá bem danificado, então isso é complicado. Então eu pensei num suporte, né? Que seja fixo numa bancada, onde o motor, você pode fazer a força necessária, sem ele dobrar, né? Sem movimentar. E até porque também pra fixar uma corrente, né? De acordo com o passe do peão do motor, né? Tanto 125 quanto 250, então eu vou ter essa facilidade até pra mim, nesse caso, né? Eu vou estar utilizando esse suporte pra diversos fins, né? Tô criando aqui uma cabine pra jateamento, então vai ficar bacana, né? Quero lavar o motor, então eu tenho uma bancada, eu vou pôr em cima da bancada, vou lavar, vou lavar, movimentar o motor numa maneira mais prática, né? Na hora da limpeza, beleza? Então, é, aprecie aí, eu sei, tá, tá bem na gambiarra, tá? Porque é assim, cara, eu não faço desenho, eu vou fazendo de acordo que vai dando na cabeça, põe aqui, põe ali e tal, e já vi que tem necessidade de mudar alguma coisinha ali e tal, mas depois eu já vou, mudo e já faço um que fica top, esse aqui é um rascunho, né? Meu rascunho é sempre na, na, já direto, né? Não faço rascunho no papel não, então tá bom? Então é isso aí, deixe seu comentário, se, o que que achou da, da criatividade doida aqui, mas a gente tá sempre inventando um pouquinho de doideira que a gente tem mesmo, beleza? Valeu! E aí, senhores, terminei, terminei não, né? Eu fiz um protótipo aqui, tenho que melhorar, mas esse é o que surgiu na cabeça, vi, já percebi necessidade de uma mudança aqui, mas eu fiz um improviso, pelo menos pra mim poder trabalhar aqui por enquanto. aqui já dá, pra que que eu quero esse suporte? Esse suporte aqui é pra mim, é, vou, ele vai entrar dentro de uma cabine, onde vai usar pra jateamento do motor, pra pintura, então eu vou jatear o motor lá. É, eu quero lavar o motor aqui, pra poder, é, desmontar, igual tá esse motor aqui, ó. Aí, então eu fixo aqui, já lavo ele, tudo, pá, deixei com uma altura boa pra esgotar óleo, entendeu? Vai servir, claro, pra pintura também, porque eu vou ter acesso a todos os lados aqui, tá? Vai servir pra montar também, porque é só virar ele, ó, aí eu faço a montagem do motor por completo, entendeu? Então ele gira, se eu quiser girar ele de cabeça pra baixo, dá pra girar ele de cabeça pra baixo, tá? É isso aí, vai servir tanto pro 250 quanto pro 125, entendeu? Tá aí, tá bem rusticão, mas o importante é a, a funcionalidade dele, que, a função dele, que vai, vai, vai me ajudar bastante. Então é isso aí, era isso aí que eu tava quebrando a cabeça hoje de manhã, implantando aqui. Fiz aqui o esquema aqui com coroa, né? Ó, aproveitei umas coroas velhas que tinha aí, ó, dá certinho. Então o motor da 250 vai aqui, o da 125 vai pegar aqui, entendeu? Aqui em cima permanece, aliás, aqui embaixo permanece, esse furo daqui é o da 125 e esse furo aqui é o da 250. Então vai servir pros dois. É isso aí. O outro detalhe é, eu vou implantar, vou melhorar aqui esse suporte, porque aqui eu quero fixar uma corrente, a corrente da 125 e a corrente da 250 aqui, passando aqui no pião, pra que, igual, eu tenho dois motores que tá com porca de pião preso, então pra que eu possa soltar, entendeu? E até mesmo na linha de montagem, você precisa travar o câmbio, então você passa a corrente aqui e trava todo o sistema do conjunto. Essa vai ser interessante. Essa vai ser interessante.